Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, você já deve me conhecer. Se não conhece, você sabe da nossa luta e da nossa batalha em prol do 14º salário emergencial, em prol da margem social, suspensão dos consignados, unificação do cartão, PEC da pauta popular e do 13º para o BPC e o LOAS. Hoje, eu estou em um ambiente um pouco diferente. Estou aqui em Brasília, dentro do gabinete do deputado federal Ricardo Silva. Vou mostrar aqui o ambiente para vocês verem. Estou aqui, tá? Aqui o Palácio, ali o Congresso Nacional. E eu estou aqui porque ele liberou o gabinete para que a gente possa trabalhar em prol de vocês. Nesse momento, ele está em reunião. Então, ele liberou o computador para que eu pudesse redigir esse documento aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ao excelentíssimo senhor ministro Paulo Roberto Nunes Guedes, tá? É o seguinte. A gente vai encaminhar esse ofício aqui, lá para o Paulo Guedes, a gente já está encaminhando. Que é o resultado da enquete e o resultado do ofício que o INSS soltou, dizendo que é possível pagar o 14º. Mas por que a gente está fazendo isso? Ah, eu esqueci. Esqueci de te pedir para se inscrever no canal. Se inscreve. É através desse canal aqui que a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Então, se inscreve no canal. Como foi dito aqui, é possibilidade, há possibilidade de a gente ser boicotado no canal. Dá força aí no Instagram também, que é um meio de comunicação a parte e mais rápido que a gente tem para tratar com vocês. Agora, voltando aqui no tema. Esse ofício aqui, o que ele faz? Foi a votação do povo determinada pelo senador e presidente da casa, Davi Alcolumbre. E ele determinou a abertura de uma enquete onde o povo foi, votou e deu 99% de apoio ao 14º salário emergencial. E essa enquete fica ali interna no Senado para que possa ser pago através de votação da PL3657, que é aquela do senador Paulo Paim, que nós redigimos o texto com base na nossa ideia legislativa e entregamos para ele. Exato. Só que a gente está aqui em Brasília e o nosso foco agora está no Bolsonaro. A gente quer ir até o presidente da república. A gente não está medindo esforço para chegar até ele. Inclusive, a gente vai para o cercadinho e vai aguardar para tentar chegar até ele, sim. Só que a gente precisa ter mais apoio dentro do Ministério da Economia. Então, esse documento aqui é um ofício que, com base nessa pesquisa popular e nessa enquete do Senado, e também com base no pedido da CDH e no relatório feito da CDH de que o 14º é bom, que tudo isso necessita ser pago, a gente está levando agora para entregar em mãos, na verdade a gente vai protocolar no gabinete do Paulo Guedes. É bem provável que ele não nos atenda, mas o protocolo ele é obrigado a fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui o protocolo que vai ser feito. Isso é garantia de que o 14º vai sair? Não, não é garantia. Mas isso é mais uma possibilidade. A gente está aqui para lutar e a gente vai fazer todos os trabalhos que forem possíveis. A gente vai, ainda hoje, se possível, a gente vai também lá na ONU. A gente encaminhou a carta para a ONU. A gente não teve resposta, a gente quer ir lá ouvir a resposta. O que a gente está fazendo é um trabalho árduo. Apesar das críticas, apesar de pessoas pensimistas acreditarem que não é possível, a gente está preparando o campo. Para caso não der agora, no ano que vem, a gente já está com um alicerce muito maior do que agora, com toda certeza. A gente já começou um trabalho. A gente já começou, deixa eu mudar aqui só para melhorar a claridade aqui, tá bom? Então, a gente começou um trabalho, a gente começou uma tarefa que a gente vai até o final. Então, eu quero a opinião sincera de vocês. Você acha válido? Você acha válido a gente pegar a enquete onde 99% da população apoia o 14º? Tirar isso de dentro do Senado, juntar um relatório da CDH, a Comissão de Direitos Humanos, que nós participamos em prol de vocês, fazendo esse trabalho árduo em prol de vocês. E vamos lá agora protocolar no Ministério da Economia. Houve boa vontade de alguma parte, de alguma outra instituição, de algum outro parlamentar em fazer isso? Não. Então, a gente tem que reconhecer quem faz pela gente, tá? O Ricardo Silva cedeu o seu gabinete, falou que aqui em Brasília, não se preocupe. Você está aqui para ajudar e para trabalhar pelo povo. Ricardo Silva, lá agora meu conterrâneo, lá de Ribeirão Preto. Mas está aqui, ó, está aqui, ó, feito, redigido, aqui em Brasília, me liberou o computador, está aqui os ofícios, está aqui da enquete, tá? Vou ler para vocês em outro momento. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero dizer para vocês é que, enquanto a gente estiver aqui em Brasília, a gente vai continuar lutando. Hoje, poucos deputados chegaram aqui na casa já, tá? Geralmente eles chegam amanhã, amanhã é dia de sessão. Geralmente eles chegam hoje à noite e amanhã vai estar lotado. Estou aqui dentro do Congresso agora, estou dentro da Câmara dos Deputados, mais especificamente. E aqui na Câmara dos Deputados, tem poucos parlamentares rodando por aí. Tem pouquíssimos parlamentares. Amanhã é o dia que encontraremos muitos parlamentares por aqui. E está fluindo, porque a gente está estabelecendo bons relacionamentos. Por que a gente está falando com parlamentares? Parlamentares é focado já para o ano que vem. A gente não acredita muito que dê para votar esse ano, a não ser que a nossa pressão continue dando certo. Mas a chance do presidente editar uma medida prosória ainda existe. Lembre-se de uma coisa. O presidente da República foi eleito por pessoas como você. Pessoas conservadoras. A maioria dos aposentados é um público conservador, religioso. E vários, nem todos, mas vários votaram no presidente e confiam e contam com esse momento de compreensão. Se ele está mal assessorado, nós estamos aqui, temos apoio do MAS, Movimento Acorda Sociedade. E olha só quantas instituições estão do nosso lado aqui. Isso não tem precedentes. O fato é que vai para o Ministério da Economia. Se está mal assessorado, a gente está fazendo o trabalho que eles deviam fazer. Eu estou levando para protocolar no Ministério da Economia. Já protocolei no Ministério da Cidadania. Então, a gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Prometer, nós nunca prometemos. O resultado não. Prometemos a luta. Todo advogado que você contrata, ele é bem claro. Você promete, você promete a boa causa. O resultado final não tem como. E eu estou fazendo isso com vocês. Estou prometendo para vocês a boa luta. Está aqui. Isso é parte do meu trabalho. Eu ganho para fazer isso? Sim, eu estou ganhando. O YouTube me paga. O YouTube me paga. Eu estou ganhando para fazer isso. Mas antes que as pessoas critiquem, vários deputados, senadores, ganham muito, muito mais que eu. Não tiram do bolso e não ajudam. Eu estou aqui no gabinete de um. Está aqui o gabinete de um que quer ajudar. De um que vale a pena pagar. E eu estou fazendo um trabalho que você vai me dizer se vale a pena pagar ou não. Estou aqui com o relatório na mão. Aí, cabe a você entender. Se é um bom trabalho ou não. Tá bom? Obrigado. Abraço. Fica com Deus. Eu vou fazer outro vídeo. Para quem reclama que eu faço muito vídeo. Eu não faço vídeos. Eu presto esclarecimento do meu trabalho. Para quem não assiste o vídeo. Para quem não conhece o meu trabalho. É fácil criticar. Mas o que eu faço aqui é prestar esclarecimentos do trabalho que eu faço para vocês. Acabei de redigir. Vim aqui no deputado Ricardo Silva. Imprimi. Vou pegar o carro. Vou para o Ministério da Economia. E vou protocolar. E lá do protocolo eu vou fazer outro vídeo para você. Mostrando que foi protocolado. E vou mostrar o protocolo. Para que ninguém diga que o Ministério da Economia não sabe do 14º e da vontade popular. Tá bom? Então, tamo junto. E vai dar certo. Se Deus quiser.